Movendo a que espira o sai Pequenki, corno e grau Tchututu, tchurururu I'll stay in one place Tchugutu, 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 pá Tchut, tchut, tchut Tchut, tchut Fala galera, todo mundo, esse aqui QI Falamos na vez, na vez, na vez, na vez, na vez Eu venho a vocês E as galerias, é hora do show Porra! Vamos gravar mais um vídeo com vocês Aqui na sua magaça e Red Rock, mas porque é Red Rock Ah, xerê, é que vocês Atrás de Red Rock nessa desgraça Porra, meu parceiro Foda-se Vou jogar Red Rock hoje porque eu percebi que minha mira não está muito boa E eu tenho que treinar e gravar vídeo ao mesmo tempo Então, vamos considerar uma coisa na outra E jogar uma Red Rock barota Não é modo... Como é o nome? É, eu me esqueci Red Rota, mas está aqui na parada Alguém me está trolando Ela postou aqui no mapa lá, New Liberty E ela... É, mas está valendo O game está com os créditos nas contas aí Que vocês já devem ter observado Que o game está, pouco ou não Lutando contra os hackers Depois do Black É a gente fazer umas campanhas bem loucas É umas internets justas É um game louco Nossa, eu nunca perdi um cara ali Sérião Sérião, vocês já sabem que eu estou ruim pra caralho Deu até errado aquela fucking baleira Eu vou te botar 60 aqui, pelo menos durava mais meu treino Mas... Fazer o que, né? É a vida Nossa, filhão Que visgaria da desgraça é essa, véi? Ok Ok Ok, meu parça Oi, meu parça O nego está trolando Opa, filhão É o que? Ah, véi, qual foi? Deixa eu quebrar essa porra aqui Pelo menos eu fico aqui dando meus diabres Diabra do lado Diabra do gaúcho do xeregode Não, parceiro Não vem com o titi, não Minha mira já está ruim Aí você quer me socar essa porra no meu rabo É o que? Opa, filhão Ooooooo Ooooooo Bota cara xeregode Bota cara xeregode De la streba Reden Chubis Olha como esse menino vai O trompso O cá pulou Ah, véi, qual foi? Qual foi? Quem é o cara que vai recarregar e se abaixa? Aí, ó Depois vem quando eu vou te ver E me perde Tem três senhores da puta na base É o que, maluco? Eu nunca critiquei Mas esses caras também é saco Ai, véi Vamos pro roxo O time que não roxo é só tomar pau Eita, porra, azedou pra mim Azedou pra nós Opa, filhão É o que, maluco? Pelo menos um curtir o xereco Carrego Nossa, cara O steam tá full trompso, véi Tão triardando Opa, pré-fari Nunca critiquei Vamos pegar uma vítima Opa, filhão Quase que eu faleço No meu próprio pré-fari E morri Vale sim É o que? Ah, véi, qual foi? Vem, três snipes na sala, véi Aquele lá pé é bisco Opa, filhão Opa, filhão Tá, tomou o helmet Tomou o helmet Ah, véi Tão uma lombadinha aqui No meu mousepad, véi Pelo amor de Deus Por que meu time é assim, véi? Sério Opa, filhão O time não invade, tá ligado? Só toma pré-sexta Deu um cara de pré-fari Lá na casa do caralho Toma, filha da puta Aê Xeregode Tem um cara aqui, ó Cadê o cara? Nossa, véi Calma, Xeregode Concentra a mira Opa, filhão Redenchuves Opa, opa Vem pra lá Vem pra cá Dois pra cá Dois pra lá Opa, opa Opa, filhão Redenchuves Opa, filhão Outro Redenchuves Estou meio calado agora Porque eu estou concentradíssimo Opa, mais um Redenchuves Eita, porra Um calo nas minhas costas Redenchuves É o cara, louco Desrespeita, Xeregode Não, caralho Porra Sai de casa Eu treinei pra caralho Piii Vambora, malucada Opa, filhão Redenchuves A mira subiu A mira, a mira Alô, alô Alô, alô, galera Alô, alô Legou, legou Tá ligando É o que, maluco Eu estou carregando Esses bronze Tá pior do que logo Essa porra A gente tem que carregar Até no FPS Opa, filhão Redenchuves Vai ser uma delícia, véi Vai ser uma delícia Pro calibre Esse áudio meu Mas, pelo menos agora Está bom, né Pelo menos agora Ele está bom Ai, ai Ai Opa, viado Falece Opa, filhão Você está achando aí É só pular que ele não acerta Vai nessa Opa, filhão Ai, acertou Vá, bota essa carinha ali Vá Eu vou ruxar Eu vou lhe pegar Opa, filhão Redenchuves É o que Às vezes Não funciona Como a gente quer Mas Vocês estão vendo Mesmo eu não jogando direto Put Black Eu ainda continuo matando Essa desgraça Que fica de pré-fari Do outro lado Adeus Onde está Foi quicado É nóis Eu não estou lendo o chat Se alguém divulgou os canais Pelo amor de Deus Dá aquela passadinha ali É o mínimo que eu posso ajudar Na verdade Eu posso fazer mais Mas Eu só fui preguiçoso Opa, é o dívida do Ronaldinho É o dívida do Ronaldinho Ah, velho Que Vamos embora Tem uma lombada aqui, velho Sério É a grana da internet Oh Caminhão Olha Eu vou meter pré-fari Agora eu vou pegar Esse cara Eu queima Eu falei Eu queima Caralho, velho O cara me deu dois cuspes E 18 HP Ah, faleci Tá bom Tá correto É pouco correto isso daí Pou correto Lembrando que eu estou Isso foi um cara Do meu time Hora do show Porra É ok É ok É ok Tem um cara aqui Tem não Faleceu Hora do show Porra Esse vídeo Tá bom demais Você é louco Faz um ano que eu vejo esse vídeo Toma aí Toma aí Opa A teoria da evolução Eu consegui evoluir Opa A teoria da evolução Eu consegui evoluir Opa Você quer desafio Caralho Porra Deixa de zoom Caralho É nóis Vai embora A galera que está cobrando Vídeo de COC Galerinha Eu vou demorar Para caralho Para postar vídeo De COC Mas por que Xeré God Atualizou Sério isso Olha Agora Recebeu Esse Headshuves Maroto Que droga Tava de pistola Não vale Não vale Não vale Isso Atualizou Sério do God of Clans Simplesmente Você não pode mais Usar Eu só vou falecer Aqui Esse é real O cara Como vai Ele tá Porra Ele é Cacetou Ele ali Eu não posso Mais Não se pode mais Jogar pelo Aplicativo BlueStacks Até que Eles atualizem Isso Mas eu acho Que não vai Porque eles estão Prevenindo De ter hack No game Deles Ou para Headshuves Eu acho Sucesso Mas Fudeu Pessoas Tipo eu Assim Mas um celular Também não é tão caro Na real A gente pode Comprar um Qualquer dia Desse E fazer essa parada Mas só que tem outras coisas Na frente Como a cadeira Que eu tenho que comprar Uma cadeira decente Que essa daqui Tá fodendo minhas costitas O microfone da hora Entre outras coisitas Mas isso aí Do jeito que tá dando Eu não consigo pagar a internet Eu vou Simplesmente Começar a postar mais vídeos E botar logo no canal Porque a desse jeito Eu vou conseguir Ir bem mais longe Do que eu Praticamente Tô indo Esse cara ali Tá pulando Eu só aceito Não dá pra tirar Então se a gente Quer deixar um HS alto Então a gente tem que Aceitar esses caras Trona Fazer o que? Se eu tivesse aqui Atrás da moretinha Nossa O cara meteu de doce Qual foi Isso tá trolando Se eu tivesse atrás Alguma moretinha Algum couve Eu tinha matado ele Mas não É a vida Fazer o que? Então esse foi Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Larga o like Quem não gostou Larga o dislike Eu provavelmente Vou estar trazendo Um live pra vocês Que a galera Tanto pede Só configura o número No caralho De ninguém assistir Então eu tenho que perder Esse medo De postar vídeo Ou de postar live E fazer essas bagaças Que eu tenho que fazer Largar de preguiça também Que é o eu Então salve pro Kingdon Pro Gabriel Pro Chapa Pro El Não vai dar ali tudo errado Mas foda-se Pro Easy Pro Crazy Pro Ninja Pro Forever Pro Cash Pro Moreno Pro Eterno Pro Hang Lose Pro Galax Pro Fon E pro Lenizin Então Valeu Fique com Deus E até A próxima Puuu Se ligou aí nessa parada Se ligou nessa parada É só HS Meu Deus do céu É o mito É Ceregou Dela strema Ó Ceregou Dela strema